Como federal, estadual, deputado, estão relacionados às eleições. Ok, você pode verificar melhor depois. Vamos agora juntar finalmente nosso DataFrame, contendo as palavras, fazendo um LeftJoin com os dois dicionários disponíveis. Temos o OP30 que já vimos e temos o CENT. O CENT tem apenas 7.014 palavras, enquanto o OP30 tem 32.191 palavras classificadas. Vamos juntar com os dois e dar uma analisada nas 20 primeiras palavras. Veja aqui que eu criei uma coluna Polarity referente ao OP30 e o Lex Polarity referente ao dicionário CENT, o CENTLEX. Aqui temos algumas palavras que não são classificadas, enquanto outras foram classificadas como negativas, como corruptos ou neutras, como conseguir e assim por diante. Vamos agora fazer um pouco diferente. Em vez de fazer um LeftJoin, vamos classificar as palavras que tenhamos em ambos os dicionários. Por isso vamos efetuar um InnerJoin, tanto no OP30 quanto no CENTLEX. Utilizando sempre para isso o campo Termo, que é constante nos dois dicionários. Agrupá-los pela identificação do ID e somar as polaridades obtidas, tanto pro Lex quanto pro CENTLEX. Depois desagrupamos e vamos identificar quem é o mais negativo e criar um campo mais positivo. Executando, ok. Vamos ver como é que ficou o nosso DataFrame. Nosso DataFrame agora tem seis variáveis com a identificação do tweet. Somente estamos mostrando os tweets que tenham palavras contidas em ambos os dicionários. Então por isso que muitos tweets sumiram daqui. E temos aqui a classificação no OPLEX, no CENTLEX, o número de palavras que ele encontrou e se é mais negativo ou mais positivo. Poderíamos estar fazendo esse trabalho com apenas um dos dicionários e chegaríamos também a algumas conclusões. Vamos comparar os dois dicionários para ver se o sentimento obtido em um é idêntico ao obtido em um outro. Para isso executamos o GGGPLOT com o SCARTERPLOT e temos aqui então uma regressão linear identificando que a maioria das palavras classificadas como negativa no OPLEX, como também é negativa no CENTLEX. O CENTLEX, embora possa ocorrer de ter alguma outra palavra que seja o nosso OUTLIER, né? Mas a princípio temos aqui esta palavra, por exemplo, que é neutra no lexicon e no CENTLEX ela é negativa. Alguns OUTLIERS. Ok, visto isso, vamos utilizar então o OPLEXICOM, filtrá-los, né? E vamos obter então qual o tweet mais positivo e o mais negativo. Temos aqui então os índices do mais positivo e do mais negativo. Então vamos listá-los para identificar. Temos aqui um tweet positivo. Vamos ver então um tweet negativo. Então conforme eu entender dos autores desses tweets, temos aqui o que eles descrevem como positivo e como um candidato negativo. Ok. Vamos então para a nossa análise de sentimentos, né? Vamos fazer um inner join do nosso data frame de tweets, selecionando então qual foi a classificação obtida, né? Para cada tweet e IG. Vamos criar uma coluna de data. Vamos obter essa data a partir de uma coluna já existente, né? Do F tweets, que é a coluna create at. Vamos então expandir nosso data frame, filtrando as palavras neutras, né? E contando então se o sentimento é negativo ou se não, se é positivo. E mostrando aqui uma parte do tweet. Nossa data frame. Vamos dar um head nesse data frame, para ver alguns exemplos. Então temos aqui por datas. E 50 tweets. Com o início, se ele é negativo ou positivo, e o resultado final. Então nesse caso, esse tweet é negativo, esse é positivo, esse é negativo, positivo, 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 e assim por diante. Só os positivos e negativos excluímos os neutros. Temos aqui alguns com mais palavras identificadas, então ele é mais positivo. Vamos então classificar para ver quais são os dois tweets, o mais positivo e o mais negativo. O mais negativo, com menos 84 de pontuação, o Brasil não aguenta outro presidente. E o mais positivo, com oito palavras na classificação, também aqui identificado. Vamos então para a evolução do sentimento dos tweets ao longo do tempo. Como pegamos alguns tweets de um tempo de prazo curto, não vai haver muita variação, né, mas podemos ver se estão variando positivamente ou negativamente. Vemos aqui ao longo do tempo, cada um dos quase 9 mil tweets, os mais negativos, né, os mais positivos, nesse nosso quadro. Conforme foi publicado. Caso tivesse ocorrido algum evento nesse meio tempo, poderia ter gerado mais picos. Feito isso, vamos então descobrir quem é o candidato com menções mais positivas e qual o candidato com menções mais negativas no Twitter. Para isso, vamos pegar nosso data frame de tweets, vamos procurar por cada um dos nossos candidatos, vamos verificar se o termo está presente. Começando do álvaro, indo até o angular, filtrando os tweets em que os nomes estejam presentes, agrupando pelos termos, sumarizando pela média do sentimento e jogando isso num ggplot, um barplot, ordenado do mais positivo até o mais negativo. E iremos então ver a foto atual de sentimento dos tweets em relação a cada um dos candidatos. Fazendo suspense... Tadam! Temos aqui que todos os candidatos em sua média estão com sentimentos negativos, sendo que atualmente a Marina tenha menos menções negativas, né. Temos aqui a escadinha que vai descendo de candidato a candidato até chegar à Vera. Com isso, fizemos um estudo de sentimento, de análise dos tweets. Espero que tenha gostado. Estará disponível então esse script para que você possa analisar melhor. Obrigado e até o próximo vídeo.